Foi pra Jericocaí que Israel marchou Foi pra Jericocaí que Israel marchou Vai marchando e vai marchando em nome do Senhor Foi pra Jericocaí que Israel marchou Foi pra Jericocaí Vai marchando e vai marchando em nome do Senhor E vai marchando e vai marchando e vai tocando o pão dele E vai marchando e vai tocando o pão dele Para Jericoca aí tem que marchar primeiro E vai marchando e vai marchando, vai tocando o pandeiro Vai marchando, vai, vai tocando o pandeiro E vai marchando, vai marchando, vai tocando o pandeiro Para Jericoca aí tem que marchar primeiro Mas pra Jericoca aí você tem que marchar Mas pra Jericoca aí você tem que marchar Mas pra Jericoca aí você tem que marchar Então levante agora e começa a dar lugar Mas pra Jericoca aí você tem que marchar Mas pra Jericoca aí você tem que marchar Mas pra gerigosa aí você tem que baixar Então levante agora e começa a dar lugar Dar lugar, dar lugar, dar lugar, dar lugar, dar lugar, dar lugar Se coloque de pé começa a dar lugar Dar lugar, dar lugar, dar lugar, vai Dar lugar, dar lugar, dar lugar, dar lugar Eu quero ver você dar lugar Vai dando glória agora, vai dando glória Vai dando glória, dando glória, misturado com aleluia Vai dando glória aí, misturado com aleluia Vai dando glória Mistra, cabal da cabal, maçã Vai dando glória, dando glória, misturado com aleluia Vai dando glória, misturado com aleluia, misturado com aleluia E deixa até esta barreira, Jeová derruba O exército de Deus sempre apare agora Pra receber vitória, e agora Dar primeira volta Dar primeira volta Dar primeira volta Tá vendo a vitória, vai dando a quarta volta E vai dando glória, vai dando a quinta volta Tá chegando a vitória, vai dando a sexta volta Se elega, já chegou a vitória Vai marchando, vai marchando, dando a sétima volta Gericóio está caindo pro tempo a vitória E vai marchando, vai marchando, dando a sétima volta Vai marchando, vai marchando, toda a sétima volta Vai marchando, vai, vai marcando tudo boi Marajer e bahia tem que marchar primeiro Marajer e vai na chão, vai dançando o program Marajer e vai na chão, vai dançando o program Vamos lá, vamos lá Amém. 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 Amém.